Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i7 quarta geração completo, eu vou estar mostrando a configuração para vocês e com SSD de 512GB, então vamos lá, antes deixa eu falar da promoção, se você quer um HD portátil externo de 500GB comprando o aparelho mais 2.000 yen você leva ele, eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Outro detalhe também, esse aparelho está com a bateria de 3 células igual essa daqui, existe de 6 células, mas esse aparelho veio com a bateria só de 3 células, porém eu vou estar dando mais uma bateria de 3 células na compra desse aparelho, então vai a bateria que está, mais essa bateria. Então vamos lá para o vídeo do aparelho Outro detalhe também, todos os aparelhos eu dou a opção de HD na troca do SSD, se você não sabe a diferença está aparecendo aí em cima uma tag, mostrando qual que é a diferença do HD para o SSD, caso tenha interesse é só estar clicando no link e assistindo o vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho Então primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte para testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando Esse aparelho está com a bateria de 3 células, lembrando que vai mais uma bateria junto de brinde Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7-4712MQ 4ª geração 2.30 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits Ele tem um SSD de 512 GB mais gravador de Blu-ray, eu vou dar a opção de troca por HD de disco Eu vou deixar na descrição, caso o cliente tenha interesse é só avisar no ato da compra Se não falar nada vai conforme ao vídeo do aparelho Todos os drives estão instalados O gerenciador tudo funcionando normal Além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês Aqui é um resumo dos hardwares da máquina Ele tem câmera embutida, ainda está com plástico aqui, está meio opaco, plástico original Tem câmera e microfone, tudo funcionando normal Vamos dar uma olhadinha na bateria dele Aqui está a bateria dele, lembrando que é uma bateria de 3 células Mas vai mais uma bateria de 3 células E agora vamos testar a internet Então vamos lá, só deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo Isso, ele tem um SSD da Scandisk, que está ali ó, de 512 GB Então vamos lá para o vídeo do aparelho Bem rapidinho Graças ao SSD Então vamos lá, agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês Aumentar um pouquinho o brilho A parte interna dele está bem conservada, não tem nenhum detalhe Para mim está mostrando, tudo testado, tudo funcionando Na parte externa dele também está bem conservado Se tiver alguma marquinha, marca de uso, mas também não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória USB 3.0, HDMI, VGA e cabo de rede Está aqui a descrição do aparelho Deixa eu tirar o brilho Está ali até o ano do aparelho Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo Se você gostou do aparelho, entre em contato Se estiver procurando outros notebooks Dê uma olhadinha aí no meu canal Aproveita, se inscreva no canal Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando Acompanhe em tempo real E é notificado toda vez que eu fizer a nova publicação Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima